Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou estar trazendo o Minecraft Eu vou estar mostrando aqui, pra quem não viu, a minha fazenda do Mine Tem que ter galinheiro aqui Eita, só as galinhas, só bota ovo Deixa eu ver É, é um galinheiro bem grande Pois não temos só galinheiro, como temos também na plantação Eu aprendi uns papagainhos aqui Bababoi, bababoi Ah, minha plantação de... De uva, não, de uvas, o que é de uvas, o que é de melancias E... abóboras Calma aí, FNAF Gold FNAF Gold Ah, e no episódio anterior Eu falei pra vocês darem um nome Deixem aí nos comentários É... Sugestões de nomes pro meu convívio, né? Eu tô pensando em Spark Ou Fetch Pra lembrar do FNAF, né? Porque minha mãe odeia só mais jogar FNAF É, é assim mesmo, né? Só tenho 10 anos Não posso jogar esses jogos ainda mais Mas eu vou continuar trazendo o Pixel Gant Porque ela ainda deixa Aqui tem um negócio, né? Pri! E os meus... Ah, tá, meus burros ainda estão aqui Porque, tipo, um dia eu fui mostrar Essa minha fazenda pra minha mãe Tipo, a mula e o burro sumiram Aí eu fico assim Meu Deus, mãe! O que aconteceu? Os burros sumiram Eu construí esse lugar bosta aqui mesmo Que era pra São Serreiro Aqui tem ovelhas Vaca Coelhos Vaca cogumelo Porquinhos E uma lhama Tá um pouco... Não muito iluminado Porque eu ainda não tinha terminado Oi, Midas! Bora! Bora fazer nada? Tô zoando Bom Cara Eu curti muito essa minha fazenda Fez um tempinho Eu acho que fez uns Dois meses Ou um mês Que eu não jogo Minecraft Ou uma semana Calma aí, gente Já volto Bom, gente Eu vou até aqui Minha mãe me chamou Cara Eu estou pensando em fazer outra coisa Nessa fazenda Por exemplo Eu já dei uma ideia aqui pra mim E vocês vão ver O que vai ser No final Já vai todo mundo saber, né? Tirador de fogo já é difícil Um, dois, três, quatro, cinco Tá, são seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tá, mas eu vou guardar Bastante Aqui Peraí Cara, eu tô colocando Tipo Já sei o que fazer Fazer isso aqui Ba, 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 boi Ba, ba, boi Machado Fa, acho que Eu quero ver Olha 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 Viva Um, dois, três, quatro, cinco Quatro, cinco E, dois, cinco Quatro, cinco Quatro, cinco Quatro, cinco Opa, bababoi Vamos lá, bababoi Ô meu saco, vai Vai, meu Deus Tá bom Um, dois, três Peraí, calma, vou tirar esse ícone Pronto Tá bom Agora Ah não, já sei Olha o que eu vou fazer agora Eu já tive uma ideia muito melhor Pronto Tá bom Vou só pressionar aqui Tá bom Colocar no tuto aqui Vai Calma aí Espinosauros Peraí Caraca, ele mudou o nome rápido Tá bom Tá bom Mas não era pra ser Chicken Ghost Né O nome dele antes era Chicken Ghost Puxa, alguma coisa BR 87 Oficial Bom A gente já fez o meu O meu lançador de fogo já Difícil agora Eu vou pensar em outra coisa para fazer Por exemplo Uma piscina Talvez Vou fazer uma piscina Agora os recursos para fazer uma piscina Esse bloco Esse aqui E o bloco Que não pode faltar É A escada De quartzo Vai Agora Uma abóbora Cresceu Uma abóbora Legal Agora É só esperar As outras coisas Ah não Era a melancia Que cresceu Eita Tô ruim Tô ruim Ok Tá bom Assim tá bom De distância Não precisa ser uma piscina tão grande E depois Vou fazer uma piscina Rasa Tá bom Vou colocar aqui Gente O que vocês preferem É O que eu vou Ó Vou fazer uma preferência aqui De jogos De dois jogos que eu posso não trazer Survival Craft Survival Craft É Survival Craft Ou Minecraft Ark É uma série de Minecraft Ark Porque tipo Eu baixo o Adam Iden Ou eu tento né Baixar Que eu tentei baixar o Adam Iden E não deu certo Porque tipo Tem alguns sites Que eu não sei mexer Né Por exemplo O Mediafire Php.error Tipo Eu sou noob Desse site Tá bom Peraí Eita Tá bom Vou quebrar aqui também Bababoy Não sei por que eu tô falando Bababoy Será que é porque tipo É porque tipo O Glerock Fred Games Ele postou um vídeo Hoje Né Uns minutos atrás Que o tipo O 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 Ele fala Bababoy Entra na Barriga Da Glerock Chica É parece O O Conte The Ways Funtime Fred Fala Fat Muito Engraçado Eu Ria disso Porque Era engraçado Bababoy E eu já vi Um meme Com Bababoy Por exemplo Era aquele Do Eu acho Que era também Do Glerock Fred Que tipo O 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 Aparecendo Assim Ele Falava Bababoy Aparecendo As Partes Bababoy E eu Não Acredito Que eu Apareci Naquele Vídeo Porque Tipo Apareceu Um monte No Tuto De Ventilação Com Os Bichos Pegos Da Bichiga E Já Que Eu Não Posso Mais Jogar FNAF Eu Vejo Os Vídeos Dos Meus Melhores Amigos Né Que são Vocês Rock Fred Games Spinopablo O The Chef Animator O Fred Faz Bear Toy Fred Junior Shadow Fox Animações E Esses Canals São Top Gente E Não Vai Ter Live Porque Minha irmã Falou que Não Tenho Idade Para Fazer Live Cara O Amigo 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 Tem 11 Anos Quase Minha Idade Pô Tem Dó Tá Eu não Estou reclamando Porque o canal do Amigo A Gente É ruim Porque eu amo o canal do Amigo A Gente E ele Amou o meu canal Ele Me conheceu pelo FNAF 2 Eu lembro disso Caralho Eu lembro disso Ele me conheceu pelo FNAF 2 Ele comentou num vídeo meu Mas eu acho que ele Já tinha deletado O comentário Eu acho Porque tipo Eu fui lá ver o comentário Dele Da coração Mas O comentário Sumiu Acho que é porque Ele tinha escolhido Talvez isso não interessa Agora Então Vamos focar aqui Na construção Segurança Tem vezes que eu penso Que tipo FNAF Nunca mais vai existir Aí eu falo Isso é mentira Cara FNAF ainda vai existir No coração Dos No coração Dos fãs dele Por exemplo Como é coração FNAF 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 Tá Tá muito boa A nossa piscina E agora Vamos colocar A água A parte Essencial Da piscina Bababoy 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 Olha isso Gente Cara Tá incrível Essa piscina Calma aí Toma vontade De fazer um negócio Eu quero fazer Aqueles Aqueles negócios Que tapa o sol Que eu lembro Que eu lembro O nome É nice No canal Bom Bom gente O vídeo O vídeo vai ficando Por aqui Não é porque Não vai dar Pra fazer o resto Porque O vídeo O máximo De segundos De minutos Do vídeo Pode ser 15 minutos De um segundo Então Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscreve no canal Eu fui Fui Tchau